Ei família, começando mais um vlog pra vocês. Nesse vídeo nós gravamos todo o nosso dia, desde a hora de acordar, tá? Com a cara inchada de pijama, então valorizem, já vão deixando muito like aí. Mas antes de começar o vídeo, já quero te dar uma dica mara pra vocês, porque fim de ano tá aí, eu sei que vocês vão fazer bastante compras, né? Natal, presentes, e a gente até falou com vocês aqui sobre o cuponomia, que é uma dica ótima pra vocês economizarem. De que forma, gente? Além de recebendo dinheiro de cashback, né? Dinheiro de volta nas compras de vocês, ainda ganhando cupons de desconto, tá? Então eu vou deixar o link aqui pra vocês conhecerem melhor o cuponomia, e só de cadastrar nesse link vocês já ganham 5 reais da gente, tá? E aí vocês podem ir juntando os cashbacks de vocês. Fez uma compra, vocês vão receber uma parte do dinheiro do valor da compra de volta. E assim que vocês chegarem a 20 reais, já pode sacar, tá? Então o cashback que vocês recebem da cuponomia é em dinheiro mesmo, não é em compra, tá? Dessa forma é legal, né? Só pra vocês terem uma ideia de como é legal, ó, deixei o link aí pra vocês. Quando vocês acessam, vocês já conseguem, ó, retirar os cupons de desconto. Então sempre que vocês forem comprar, é só pegar um cupom de desconto aqui da loja que vocês querem. São mais de 2 mil lojas, tá? E ainda, como eu disse pra vocês, se cadastrando aí, vocês ainda conseguem ganhar 5 reais pra vocês juntarem com o cashback de vocês e poder sacar o dinheiro. E agora, bora pro vídeo! Bom dia, bora pro vídeo. Giro o que é? Bom dia, bebê! Bom dia. Bom dia, lindo! E aí, e aí? É tudo bem com você? Não, mas aqui... Ai, que gostoso E como sempre O papai Madruga, né, ó E sai da cama, não sabemos nem onde ele tá, né, Théo Vamos gritar ele Ele tá arrumando café da manhã Tá arrumando café da manhã São oito e meia da manhã Nós hoje passamos da hora, hein, meu filho Hoje a gente passou da hora A cara inchada dos dois E o Marcos, eu acho que ele acordou umas seis e meia E saiu da cama Ô, Marcos Acho que ele tá em casa não, gente Deve ter ido na padaria Você acha que ele tá aqui mesmo? Olha quem tá ali Hello Que hora você acordou? Me deu um beijo Me deu um beijo O Théo tá com a mão aqui em mim, ó Por isso que eu tô tampando E isso, galera Começando o vlogzinho pra vocês Nosso dia Que vocês gostam Da nossa rotininha Da nossa realidade Tá vendo o filme? Tá vendo o filme? Ai, gente Levantar, tomar um cafezão Porque o dia hoje vai ser longo Daqui a pouquinho eu vou na academia Tem exame pra fazer Tem o exame da autoescola também O psicotécnico lá Exame de vista Não sei o que Enfim, vocês vão com a gente Acompanhar esse diazão aí Bora O Théo quer falar, gente Ele quer fazer assim também Vai, vai, vai Bora É aqui, filha Come daqui, ó Bom, já tô fazendo meu cafezinho aqui Ó, não vai ter jeito Acho que o próximo vídeo vai ser compra do mês, né, Marta? Que é isso que nós temos pro café aqui A geladeira tá vazia Procurei um ovinho Procurei uma fruta Mas... Então, próximo vídeo Compras do mês Aguardem Acabei de espremer um limãozinho aqui na minha água Porque eu tô tomando água com limão em jejum Não é por dieta Não é por nada, gente Mas é que a minha médica passou Porque a minha vitamina C tá baixa E ao invés de passar algum remédio Ela mandou todos os dias em jejum Tomar um pouquinho de água com limão Que ia melhorar E fazer um cafezinho pra mim também, né Pizza de ontem E até que a Zoe não estava aqui Eles vlogaram Baguncinha aqui Uma loucinha de ontem Mentira, a louça de ontem foi toda lavada Essa louça é de hoje mesmo Porque o Marcos já comeu pizza hoje de manhã Então é que ele acorda cedo e come pizza A de ontem é essa aqui, ó Toda lavada A gente comeu pizza com um guardanapo mesmo Papar de toalha E deixa eu mostrar Dar um spoiler pra vocês Que só quem estava no Só quem nos acompanha no Instagram Viu Olha o tanto de Nutella Que temos aqui O tanto de Kit Kat Que temos aqui São 20 Kit Kats E 20 Nutellinhas Que a gente aproveitou A Black Friday Da lojas americanas E, ó Não sei se a gente contou No canal ainda Acho que a gente não contou, né Marcos? A gente só deu um spoiler Lá no Instagram mesmo Por isso que é importante Vocês seguirem a gente no Instagram Vai rolar aniversário Do menino Theo Yeah Theo Ele tá ali vendo Tá animado pro seu aniversário? Sim Qual vai ser o tema? Não é pra falar não, Marcos Ele vai falar Tem mais surpresa ainda, gente E é isso, gente Vai rolar o aniversário dele, né Que é agora em janeiro A gente já começou com os preparativos E aqui, ó É pra fazer os personalizados de luxo Vocês lembram que ano passado Nós fizemos o Kit Kat Esse ano nós vamos fazer Nutella também Mais alguma coisinha E claro que a gente vai gravar tudinho pra vocês, tá? Deixa eu escolher aqui o meu cafezinho, ó Tem os da 3 aqui, né Que falei pra vocês Temos esses sabores Mas eu vou de cafezinho mesmo Meu tradicional Meu favorito, gente Esse aqui Eu sou apaixonada nesse café E o caminhão Passando Caminhão de lixo, não? De leite? Lixo? Ah, não é pra pôr Enfim Esse aqui, ó Meu preferido da vida Vou fazer ele pra go Meu cafezinho, ok E agora eu vou fazer, ó Pro hotel Um nescauzinho, tá vendo? De sabor alpino Só que eu vou fazer na versão Que essa máquina Não sei se vocês faziam Se vocês sabiam, gente Nem tá dando a cor direitinho Aqui, ó A câmera não tá dando Mas, ó É azul, tá vendo? Que é a versão fria Você escolhe Se aqui é quente ou frio Não faz gelado Mas faz temperatura ambiente Nossa, relevem esse barulho, gente Por favor Desse trator aí, né? Sem condições Aí eu coloquei nessa opção aqui Porque ela não vai sair gelada Mas vai sair temperatura ambiente E ele não precisa ficar esperando esfriar Pra ele, né? Aí eu vou fazer aqui no copinho dele, ó Do Starbucks Mentira Na verdade esse copinho é meu, né? Comprei quando a gente foi pro Rio Lá na Starbucks E aí é só esperar ele esfriar Porque a máquina tava quente, né? E fazer na temperatura fria Essa temperatura é bem usada Pra fazer os chás, né? Porque tem uns chazinhos Aí você coloca gelo no copo E faz na temperatura fria Da adulto Bom, todo mundo pronto? A Marta vai pra academia Eu vou na pracinha com o Teo, né, Teo? Dá um like aí, Teo Partiu? Guardar essa roupa aqui É Depois quando voltar A gente arruma a casa, né? Que música é essa? Já abandou Canta de novo Agora não sei, mãe Macha, soldado Agredindo a moda Essa bolsa aí Eu acho que não vou usar, né? Não vou deixar no carro Só peguei porque Os documentos que eu preciso Tá aqui Eu também vou fazer Os homens de sangue agora Uma animagem A gente não precisa de carteira Dessas coisas tudo Entendi Tá estilosa Você não tem saldinho, papai O quê? É um salão Olha esse céu Estamos chegando ali na academia Os meninos vão pra pracinha Me esperar E assim que eu sair da academia Eu já tô aqui, ó Com o meu pedido de exame Gente, vou lá tirar um sanguinho Que eu vou fazer aquele exame Vocês lembram? Quem tá acompanhando a saga aí Da tentante Da endometriose Enfim Vou fazer aquele Marcador tumoral novamente O CA-125 Pra saber se ele deu Aquela baixada, né? Já passou meus 3 meses De anticoncepcional Na verdade Eu já tô na minha última Nos meus últimos 5 dias Nos meus últimos 5 comprimidos Da terceira cartela E aí a doutora passou Falou pra eu fazer já agora, né? Esse exame E que vai sair o resultado Aí eu vou saber Se eu continuo com mais uma cartela, né? Se eu emendo Ou se eu paro de tomar E já tô liberada Pra tentar engravidar e tal Porém, né? Como a gente tinha comentado com vocês Eu acho que eu não vou fazer, né? O tratamento, né? No caso, a inseminação O coito Nada disso A gente conversou E acho que a gente não vai fazer isso por agora A gente quer tentar mais uma vez De forma natural Porque, assim Se tiver que ser Vai ser, assim Pelo menos por agora, entendeu? Se tiver que ser Agora, de cara Já consegui em dezembro Ou já em janeiro Ou já em fevereiro É porque era pra ser Mas se não A gente vai esperar mais um tempinho E aí depois A gente decide Né? Se a gente faz o tratamento Ou não Né? E deixa rolar E até porque, assim A vida tá bem corrida Nesse final de ano De trabalho De bastante coisa De janeiro tem o aniversário do Teoco A gente decidiu fazer a festa Então Vai ser corrido também Então eu não vou conseguir Me dedicar a um tratamento agora Fazer tudo Imagina já engravidar agora Se tiver que vir Vai vir E tá tudo certo Mas, por enquanto é isso Só pra atualizar vocês Né, não, Marcos? É Cheguei, galera Rapidinho Vou descer aqui E já encontra esse povo Mas tem vaga aí Que mara Tem vaga não Não? É de moto Beijos Bom, gente Aqui na frente Logo na rua Depois, né Seguindo o reto da academia Tem uma praça Mas eu tô olhando aqui Gente, tá muito sol Olhem só E pelo que eu tô vendo Ela não tem sombra Onde é os brinquedos ali Então até falei com o Theo aqui Vou levá-lo no zoológico Que também é aqui pertinho Que a Marta deve demorar ali Uma hora treinando E depois ela deve demorar também Mais, sei lá Uma meia hora No exame Então vai dar tempo De a gente brincar lá um pouquinho Hum, Theo Não funciona hoje Acabei de ver aqui Vamos em outra pracinha Olha lá Funcionamento de terça a domingo De oito às quatorze e meia Então hoje não funciona Filho, filho Olha pra mim Mas eu vou te levar na pracinha, tá? Vamos na pracinha Negociei com ele aqui Vou levar ele numa pracinha Que tem um avião, né, Theo? Tem uma outra praça aqui Próxima Que eu acho que tem sombra E aí dá pra gente brincar Enquanto a Marta resolve As coisas dela lá Partiu, Theozinho? Tá triste, mas não, né? Tadinho É, como vocês viram, né O Zola nem sabia De vez em quando eu venho aqui com o Theo Mas eu não sei de horário ali É de terça a domingo E hoje é segunda-feira, né? Bora lá Mostrar pelo avião, né, Theo? Olha lá o avião, ó Eu acho que tem como se vir Tem, vamos lá ver Tem um canhão aqui também Da guerra, ó Depois você vai brincar ali, né? Vem cá Vem por aqui, ó Vem por aqui, ó Agora a gente vai tomar um picolé Que deixa a língua azul, né, Téo? Encontrou uma sombrinha aqui Depois eu brinco com ele aqui Comprei água pra gente Deixa eu ver sua língua Tá quase ficando azul Continua aí, comendo que vai dar certo E não põe a mão na boca, tá? Prontinho, que língua é essa, cara? Tá azul Até a minha ficou azulada Igual os tantes, né? Vamos brincar agora? Meu Deus, tá calor, hein, Téo? Tá, tá muito lá Coloquei Deu pra suar, né? A Marta acabou de me ligar Ela falou que terminou a academia agora E tá indo lá no laboratório colher o sangue Já indo pra lá perto Porque vai ser rapidinho Essa hora o sangue lá, o laboratório é vazio Partiu? Brincou bastante? Eu quero o zoológico O zoológico amanhã eu te levo Porque hoje tá fechado Pode ser? Ah, chegamos, pessoal O Marcos já me buscou lá No exame Colhi O exame Treinei pesado Eu nem gravei pra vocês lá Tô morta Agora já são 11h40 da manhã A gente vai tomar um banho aqui Vou tomar um banho de novo Dar banho no Téo Arrumar ele pra escola E graças a Deus o almoço tá pronto, né, Marcos? Tá pronto Tem feijoada da minha mãe ontem É Eu quero um panelão de feijoada Minha mãe já tinha feito Aí a gente nem se preocupou hoje com o almoço Fez as coisas até mais tarde Porque tá tudo prontinho ali Comer feijoadinho de ontem E o Marcos tá roquinho Nem conto pra vocês por quê Tadinho, gente Tá rouco e triste, né Como ele chorou com o Flamengo perdendo no sábado E ele gritou tanto, gritou tanto Que no fim do jogo ele já não tinha a voz mais E é isso Bora lá Bom, enquanto a Marta tá dando banho Já deixando o Téo pronto pra escola Lembra que nós dissemos, ó O rango de hoje já tava pronto praticamente Porque eu fui na minha mãe ontem Domingão, feijoada Ela mandou uma panela pra mim E mandou uma pro meu irmão também O arroz já tinha feito já ontem Então é isso Vamos comer uma feijoadinha aqui Requentada E comenta aí Você gosta de feijoada? É bom demais, né? Prontinho Hora do papá Nossa feijoadinha Está aqui cheirazinha O Téo também tá cheirazinho, né Téo? Tomou banhozinho, ó Tá pronto pra escola, né? Também tá cheirazinho Tomou banho também, nem falta eu Eu vou comer rapidinho aqui Vou correr pra tomar uma ducha Então nós coloquei Agora partiu A gente tá na dúvida se é 1h10 Porque se for 1h10 Falta 2 minutos Não, é Eu acho que não é Eu acho que ou é 1h30 ou é 2h30 Alguma coisa assim Que o Marco tá confundindo com o horário que tinha na semana passada Mas se for 1h10 ferrou A gente já tá atrasada Olha quem tá ali, ó Quem tá aí? Salve É isso, gente Bora correr, ó Bom, deixamos a Marta lá no exame Agora a gente tá dando um rolê aí Atrás de itens natalinos pro casal AM Vai rolar vídeo natalino lá no canal deles, hein? Vamos lá depois Olha que gracinha, gente Fiz um bonitinho de natal Uma eternidade depois Aprovada Não sou doida E fiz minhas vistas estão muito bem, viu, gente? Tá aqui com o meu resultadinho Agora tem que ir lá na autoescola e levar isso aqui Pra marcar as aulas Pra marcar as aulas Mas acho que vai ser só a janeiro as aulas Nossa, gente São 45 aulas teóricas Meu Deus De 90 minutos, se eu não me engano Que ele falou Imagina só E são 15 aulas práticas Tem que ser o contrário, né? Mais aula prática do que teórica Aí eu acho que de qualquer forma Só ponto do recesso agora De final de ano Acho que só começo mesmo em janeiro Mas tá tudo certo agora Só começar mesmo E em breve estarei motorizada Não precisarei de você mais Para dirigir pra mim Ai, oi O que vocês ficaram fazendo sem mim? Fiquei mó tempão lá, ó De uma até três e meia Vamos comprar uns matinhos pro Marcos Pardo A gente tá lá fazendo coisas no meu canal, entendeu? Então quem não é inscrito no meu canal Olha o outro Cara de pau Vamos tomar um carro de cano Que isso, Lucas Neto, aqui? É do hotel É do hotel? Bonitinho Olha o que vocês compraram na sua loja Não, eu não gosto Bonitinho Você vê o que mais tem aqui Que eu tô encherida, entendeu? Temos um pisca-pisca Ué, mas Pera aí Mas você vai colocar isso na parede? É Ué, não era a graminha que você queria? Não, eu ia pro Natal Ah, tá Esse aqui é pro Natal Entendi Chegamos em casa, galera Já passei lá na autoescola Deixei lá os documentos, né? E tal E eles já marcaram as minhas aulas pra começar Não vai ser em janeiro Vai ser em... Esse mês agora de dezembro A gente já tá em dezembro praticamente, né? É o último dia do mês Vai ser 28 de dezembro que começa E olha só que legal, gente Eu vou fazer em casa as aulas Ela deu a opção de fazer online, né? Tipo, ou eu podia ir lá presencialmente, normal Ou eu pagava uma taxinha de 50 reais Pudia pular uma plataforma E assistir em casa Aí ela escolheu Ela perguntou se eu queria de manhã ou de tarde ou de noite Eu escolhi a noite De 6 às 9 E eu vou assistir as aulas online A mesma aula que vai estar passando lá Presencial na escola Vai estar sendo gravada E eu vou estar assistindo aqui online Gostei E aí ela disse que capaz de 15 dias Se eu não faltar nenhuma aula direitinho Em 15 dias Eu concluo as aulas teóricas, né? Ou seja, metade de janeiro, né? E já começo aí Faço a prova, né? Que tem que fazer E aí provavelmente que em fevereiro Eu já vou estar fazendo as aulas práticas Será que Março já estou habilitada? Será, Marcos? Acho que sim Ó, gente Ai meu Deus Tá iubito E é isso, gente Já são 4 e 12 Eu vou só comer alguma coisa aqui Que eu tô morrendo de fome Marcos vai tomar um banho ali E daqui a pouquinho 5 horas A gente já tem que buscar o hotel novamente Mas Antes de encerrar esse vídeo Eu queria saber de vocês Se vocês gostam Dos nossos vlogs de rotina Sempre é bom vocês dizerem pra gente Pra gente poder saber Qual a quantidade de vlog Que traz aqui no canal Vai vir muitos desafios Agora pro fim de ano Muitos vídeos natalinos Mas Também gostamos de saber Se vocês querem vlogs Pra gente introduzir E não ficar só vídeo de Só vídeo de desafio Só vídeo de natal Só vídeo Entenderam? Então é isso, galera Não se esqueçam do like Pra esse vídeo Que é muito importante pra gente Se você chegou Através desse vídeo Já se inscreve aí Pra fazer parte da família E até a próxima Tchau